Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um workshop da Casa em Direto. O meu nome é Joana e hoje vamos aprender a fazer uma mini horta na nossa casa. Uma mini horta é super fácil de fazer, é económica, é acessível a toda a gente e traz muitos benefícios para o nosso bem-estar e promove muita coisa positiva na nossa vida, portanto não há razão nenhuma para este não ser o dia em que vocês decidem abraçar este projeto. Muitos de vocês provavelmente estão a ouvir falar deste tema pela primeira vez, mas outros já têm hortas crescidas lá em casa a dar em abundância, mas independentemente do vosso caso, aproveitem bem estes 45 minutos para fazer as vossas questões, para esclarecer as vossas dúvidas, porque hoje temos connosco o guru da jardinagem. A Pátria. E portanto ela é engenheira agrónoma e é um pouso de sabedoria e de experiência e é a nossa estimada Ana Carvalho. Bem-vinda, Ana. Olá, boa tarde a todos. Vou começar já a lançar-te uma pergunta, que é, como é que surgiu esta ideia das hortas urbanas? De onde? Ora bem, esta questão das hortas urbanas, na minha opinião, porque é só isso, vale o que vale, tem muito a ver com a aproximação das pessoas à natureza. A partir do momento em que as pessoas que desconhecem de onde vem a produção daquilo que comem, estão a ter outras preocupações ao nível de saúde que nunca tiveram, passaram a querer saber o que é que comem. E a forma, uma das formas disso acontecer, é efetivamente ter a sua própria horta, porque conseguem saber exatamente como produzem os seus alimentos. As hortas antigamente estavam associadas às pessoas da província, às pessoas com menos cultura, todas as pessoas que vieram da província ocupavam terrenos para fazer as suas hortas, isso não era muito bem visto. Felizmente, isso mudou e as pessoas perceberam que psicologicamente e em termos terapêuticos, a horta é uma coisa fantástica, porque a pessoa, enquanto trabalha a horta e trabalha na jardinagem, o cérebro fica completamente vazio. Portanto, é muito bom em termos terapêuticos, e além de saber o que é que comem. Portanto, eu penso que houve uma aproximação das pessoas à natureza. Ok. É isto. Eu ia iniciar isto por falar um bocadinho na questão da pegada ecológica, porque esta questão das hortas veio muito com esta consciência ecológica que passámos todos a ter, de repente, não só as pessoas da minha área, porque todas essas já têm e é normal, mas todas as outras pessoas, especialmente pessoas de áreas completamente diversas, pessoas ligadas à finança, pessoas ligadas a trabalhos altamente estressantes. Essas pessoas começaram a ter outras preocupações, e bem, começaram a ter receio da forma como os filhos vão crescer, e bem, e dentro desse registro, chamemos-lhe assim, as pessoas regem-se, ou deviam reger-se, ou já se regem mais, pelos princípios básicos dos sete R's. E o que são os sete R's? Vou olhar aqui para a minha calma. É um, repensar. Dois, reposar. Três, reduzir. Quatro, reparar. Cinco, reintegrar. Seis, reciclar. E sete, reutilizar. Pronto. Estes sete, entre aspas, novos princípios, não são novos, apenas foram acrescentados alguns aos iniciais, têm basicamente a ver com uma coisa que é super importante, que se chama responsabilidade individual. O problema é de todos nós, não é uma coisa daquela empresa, é de todos nós. Portanto, isto, se todos fizermos um bocadinho, pronto, e eu vou falar muito pela rama, porque eu tenho aqui um trabalho para fazer na prática, a questão do repensar o consumo. Para mim, é o mais importante. É, eu preciso disto que vou comprar, ou efetivamente, eu só estou a comprar porque isto dá-me um calorzinho momentâneo. Pronto. E esse ato pode efetivamente ser repensado. Ou seja, isto acontece muito connosco, mulheres com a roupa e com os sapatos e com tudo isso, nós temos 30 pares de sapatos, e se calhar só precisávamos de dois, mas também nos dá algum calorzinho. Portanto, repensar, não de uma forma fundamentalista, porque não é disso que se trata, não é? Mas repensar um bocadinho a forma como compramos e como consumimos. Depois, recusar não comprar produtos provenientes de empresas que reconhecidamente se tenham mais práticas. Isto é uma das coisas que, a meu ver, também é importante pensar um bocadinho nisto e formarmos um pouco, pronto, há um bocadinho aquelas restrições das lojas do comércio justo, tentar um bocadinho, pensar o nosso consumo também por aí. Reduzir, ou seja, muitas embalagens, muitas vezes nós compramos, e porque não temos alternativa, não é uma questão de opção, muitos produtos sobre embalados. Produtos sobre embalados é uma coisa que nós podemos evitar comprar. Pronto, reparar, reparar as coisas. Dizer meias, uma coisa que só ouvíamos as avós, ah, o que é que dizer as meias? Pronto, hoje em dia, reparar é muito caro. Vou falar, por exemplo, da questão dos eletrodomésticos, não encontramos, mas pronto, sempre que possível, e sempre que isso seja viável, reparar. Pronto, com a roupa nós reparamos, efetivamente, não deitamos a roupa fora, posemos, reparamos, até, inclusivamente, a modificamos, quando já não gostamos dela. Pronto, reciclar, que é a forma de que estamos todos mais habituados a beber e a falar sobre. Pronto, reciclar é importantíssimo. E o reutilizar, pronto, que no fundo é um bocadinho por aqui, que vamos hoje. Vamos reutilizar um saco, que pode ter sido utilizado aqui para as compras, para fazer uma horta. Horta é essa? Muitas vezes, a questão que se prende com as hortas é o espaço. Ah, eu não tenho jardim, eu não tenho uma área de terreno, eu não tenho espaço. Se quisermos, todos temos espaço para fazer uma horta. É apenas um saco do Leroy Merlin, que pode ser utilizado e reutilizado para fazer a horta. Eu não sei se a Joana quer fazer aqui mais alguma pergunta, senão eu vou avançando. Pronto. Com o saco, um saco simples, quando eu abro este saco, eu percebo que este saco cabe em qualquer lado, ok? Numa marquise, numa varanda com um metro quadrado, até pendurado na minha cozinha, se eu quiser, dá para... Pronto. Claro que isto não é para fazer abóboras, ou não é para fazer melão, ou não é para fazer essas culturas que todos nós sabemos que ocupam imenso espaço. Mas, dentro do básico, não é? dá para fazer a horta para principiantes com culturas fáceis e muito básicas. E isto é muito importante. Quando nós pensamos em fazer uma horta, temos que ter como condicionante seis horas de sol. Ponto final. Pronto. 90% das culturas hortícolas e das pontas com sol é igual, precisam de seis horas de sol. Pronto. Temos que ter seis horas de sol, temos que ter um bom substrato hortícola, que é a terra. Pronto. Neste caso, nós vamos usar o Ciro Horta. Pronto. É uma empresa portuguesa que está no mercado há muito tempo. Produz substratos. Este substrato de Ciro Horta tem tudo aquilo que nós precisamos. Não é preciso utilizar adubos, não é preciso utilizar mais nada. Se utilizarmos o Ciro Horta, o Ciro Horta está preparado para que as nossas culturas cresçam equilibradas. Pronto. Depois de utilizar o substrato, quando formos modificar a horta, ou seja, quando formos mudar de culturas novamente, eu não preciso substituir esta terra que cá está. Preciso que faço a minha colheita de cultura e depois, à medida que essas culturas vão acabando, porque as culturas hortícolas duram pouco tempo, têm o seu ciclo, dão o seu fruto, cumprem a sua função e depois morrem. O que é que eu faço com essa terra? Eu utilizo húmus de minhoca, que também é um produto da Ciro, que no fundo é um composto orgânico e com o húmus de minhoca eu acrescento a esta terra. Ou seja, se eu quiser limpar um bocadinho, tirar as raízes, tudo isso, mas esta terra ainda tem nutrientes para continuar a produzir mais hortícolas. Ok? Pronto. Prática. Pego um saco destes. O que é que eu faço? este saco, quando eu coloco a terra dentro, ele abre, portanto, e abre muito, fica gordo, fica estranho. Pronto. E como eu vou plantar nas laterais, o que é que eu lhe faço? Eu agrafo, portanto, pego o meu agrafador e aqui nesta dobra que tem aqui de lado, vou tentar pôr isto aqui de forma a que se veja, eu fecho um bocado com o agrafador para ele não abrir tanto. Ok? Pronto. Pego do outro lado e faço exatamente a mesma coisa. Pronto. o que é que eu posso fazer com este saco? Perguntam vocês que culturas ficam sem grafos? Eu vou te perguntar, existe alguma planta, que me estávamos a falar de ser uma horta para principiantes, existem plantas mais fáceis de manter? Existem plantas mais fáceis, existem plantas muito fáceis que é com as que nós vamos fazer esta hora. A alfaça é uma planta muito fácil, tem uma taxa de sucesso enorme, basicamente só precisa de água. O espinafre é uma cultura muito fácil, o morangueiro é facílimo, o piripiri é facílimo e depois temos imensas aromáticas que, como sabem, na natureza as aromáticas crescem praticamente sem qualquer condição, ou seja, crescem nas pedras, dão flor nas pedras e não precisam basicamente de nada. Estamos a falar, por exemplo, da lidalfazema, que é uma planta que cresce nas condições mais inóspitas e desfavoráveis. E a grande maioria das aromáticas, estou a falar, por exemplo, aqui do tomilho, uma planta maravilhosa, super resistente, uma das minhas favoritas, com cheiro maravilhoso e que basicamente precisa que a deixem em paz. Ok? Portanto, todas estas plantas aromáticas de que eu estou a falar são muito pouco tolerantes à falta de água, ou excesso de água. Portanto, são plantas que precisam de muito pouca rega. Qual é a nossa outra preocupação aqui no saco? Pronto, estamos a falar de plantas fáceis, mas é super importante plantar coisas com as mesmas necessidades hídricas, ou seja, plantas que têm as mesmas necessidades em água. Porque, por exemplo, temos aqui o poejo e a grande maioria das mentas, que está aqui outra, a hortelãs escoate, são plantas que necessitam de mais água do que, por exemplo, o morangueiro ou a alfazema. Portanto, é importante que esse cuidado a juntar plantas com as mesmas necessidades hídricas dentro do mesmo saco. Porquê? Porque senão eu nunca tenho as plantas bem. Tenho uma que tem falta de água e tenho outra que tem excesso de água. Portanto, a grande maioria das aromáticas não tolera o excesso de água e o encharcamento. Pegando por aí, é muito importante que qualquer vaso, e isto eu vou fazer no saco, é para repetir em todos os vasos, todas as floreiras, em tudo. Isto tem que estar furado. Para quê? Para que a raiz da planta não encharque. Porque se a raiz da planta encharca, apodrece. Pronto. Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar alguma coisa por baixo para evitar que a água já vamos pôr. Quem quiser para que não haja perdas, por exemplo, numa varanda aberta, o que é que pode pôr? Pode pôr, por exemplo, um cartão que absorve a água em excesso e depois as plantas sendo um cartão e tendo aqui aberta porque a pilaridade vão puxar essa água outra vez para cima. Portanto, ou então, por exemplo, no caso dos vasos, põe-se um prato. Neste caso, podemos pôr um saco, qualquer coisa que retenha a água. Por exemplo, e eu vou aproveitar a nos imaginar que este vaso não está furado, que o saco é feio. Não é este saco, é giro. O lefoy me é feio. É muito giro. O que é que eu posso fazer? Este vaso não é furado, serve de recipiente para a água, portanto a água fica retida aqui e o meu saco fica aqui e eu tenho este efeito. Portanto, eu tenho um vaso bonito, um recipiente bonito dentro de um recipiente que neste caso me retém a tal água que sai. Pronto. o que é que eu faço ao saco? Com o x-hato dou-lhe aqui um corte pequenino, ok? Corto cinco. Corto de um lado. Só vais fazer dois cortezinhos, é isso? Não corto o outro. Só dois. É o suficiente? Dois cortes é suficiente. O que é que é importante? Que a água não fique aqui retida. Depois, para todos os vasos, todas as floreiras, tudo, uma boa drenagem é um sucesso de qualquer planta. Interior, hortícola, aromática, planta de flor. O que é que eu faço? Leca, argila expandida. Neste caso, forro o fundo do saco com mais ou menos três dedos de altura de leca. O saco é grande, leva muita leca. Quantos centímetros? Mais ou menos de leca? Três dedos. Três dedos. A esta altura, mais ou menos. Para que é que serve a leca? Pois é, para drenar a água. Ok. Após o fundo do saco tapado com leca, muito importante, semear feijão verde. tenho aqui uma pergunta para ti, Ana. Qual é a melhor altura para semear feijão verde? É um bocadinho, é há um mês atrás, mais ou menos. Ah. Tanto a um ano que vem. Pronto, é há um mês atrás, mais ou menos. Mas depende da temperatura. Ok. Porque se tivermos com temperaturas muito baixas, as coisas não germinam. Ok. se tivermos com temperaturas altas em fevereiro, se calhar também podemos semear em fevereiro. Ok? Tem muito a ver com a temperatura, essencialmente. E as plantas que nós, as hortícolas também têm épocas para serem plantadas? Todas elas? As hortícolas têm épocas próprias. Temos hortícolas de inverno e hortícolas de verão. E as aromáticas também. O que estamos aqui a trabalhar hoje de verão. É o tomate, basicamente. É tudo aquilo que nós comemos na salada ou tudo aquilo que nos aparece nos mercados. Pronto. Isso. É daquelas coisas que eu não especifico muito aqui, porque acho que essa informação se pode virar do Google. Ok. Que é o nosso pior inimigo. Está na... Não sei se nos hortícolas tem essa informação, mas nas sementes pelo menos costuma ter. Pronto. Nas sementes, não sei se querem filmar, tem aqui a indicação não só, que era aquilo que eu falava que é importante, dos meses, porque muitas vezes as sementes não são portuguesas e não têm o nosso calendário. Por acaso eles aqui sementes italianas, espanholas ou portuguesas têm exatamente o mesmo calendário e não tem questão, porque nós somos, temos todos o clima mediterrâneo. Se forem sementes, por exemplo, holandesas ou inglesas, já não é assim. E eles referem aqui e bem à temperatura. Pronto. Porque isto, no fundo, já não é bem as estações do ano. Tem mais a ver com temperatura que tempestade. com temperaturas de verão até novembro. Portanto, isto tem mais a ver com a temperatura do que propriamente... Mas as aromáticas, por exemplo... Neste momento, só uma parte aí para o feijão verde. Nós estamos a comer feijão verde. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, à parte do que é feito em estufa, porque isso não vale para o que é feito em estufa, porque tudo é produzido todo o ano, nós estamos a comer feijão verde. portanto, se estamos a comer feijão verde é porque ele já teve que ser produzido. Ok? Pronto. Já agora, estamos aqui na questão do feijão verde. Isto é uma uma sementeira com a tal reutilização que falámos. Portanto, temos os rolos de papel higiênico, uma taparuer daquelas que a tampa desapareceu. Isso também é um clássico. Exatamente, é um clássico. E esta sementeira foi feita no dia 2 de maio. Pronto. O que é que é importante quando fazemos estas sementeiras para depois utilizar nas nossas hortas de saco e nas nossas outras hortas. Escrever o que é. Está aqui. Rúcula. E a data da sementeira. 2 de maio. Pronto. Eu gosto de fazer estas experiências para perceber que em diferentes alturas do ano as coisas germinam mais rápido ou mais lentamente. Pronto. Temos aqui melão. Temos aqui abóbora já a germinar. Não sei se querem um bocadinho mais lento e temos aqui manjericão. Pronto. O que é que eu ganho em comprar em pré-planta? Uma garantia de que a planta é de boa qualidade e vai produzir porque isto são variedades quando os agricultores portugueses que produzem estas pré-plantas que eles vendem aqui as produzem isto são as melhores variedades. Ora, o que é que eu ganho com uma pré-planta? Ganho um mês pronto. Eu ganho um mês. Portanto, isto em termos de custos é barato. As pré-plantas é uma coisa que é barata e eu ganho um mês. Ok? Pronto. Portanto, semear é interessante para as crianças para os miúdos perceberem que isto vem da semente. E já agora queria só dizer aqui uma coisa. Quando eu semeio a variabilidade genética da semente diz-me que aquela história do vou guardar este melão que era muito bom vou guardar as sementes deste melão que era muito bom. As sementes têm o DNA do pai e da mãe. Portanto, não quer dizer que aquela semente seja exatamente igual à planta mãe. Muito pelo contrário. Aquela semente tem o pai e a mãe. Pronto. Quando eu reproduzo por estaca que é o caso aqui por exemplo desta aromática em que eu retiro um raminho destes e planto na terra esta planta é geneticamente igual à planta mãe. Ok? Portanto, eu sei que neste caso quando eu fizer esta quando esta planta ganhar raiz e der origem a uma nova planta esta planta é geneticamente igual à planta mãe. A de semente pode não ser. Ou seja, eu semeio umas sementes de melão e não há garantia nenhuma que aquele melão seja realmente bom. Portanto, vale a pena. Há uns senhores que se dedicam a isto estes senhores dedicam-se à terra, há ciro, há senhores que se dedicam à produção de sementes. Portanto, isto é baratíssimo. Não vale a pena andar a inventar. Compre-se um pacotinho de sementes que já se sabe que têm uma taxa de germinação ótima e que são variedades trabalhadas e estudadas. Pronto. Voltando aqui ao nosso sarto. Sim, temos de fazer o saquinho. Um sinto de pergunta. Como é que serve proceder com as ervas aromáticas que se compram envasadas mas que depois morrem passado uns dias? Ora bem, depende das ervas aromáticas. As ervas aromáticas compradas devem ser mudadas para um vaso do dobro do tamanho quando chegamos a casa. Coisa que ninguém faz. Deixamos-las lá estar naquele vasinho que é o vasinho do viveiro e vou mostrar porque estas é exatamente a mesma coisa. E normalmente as plantas quando vêm do viveiro estão assim. Vem isto? Pronto. Isto, isto que está aqui chama-se o vício do vaso. E estas raízes todas aqui à volta querem dizer eu já não tenho espaço para estar aqui. Preciso substrato. Portanto, o que é que eu deveria fazer esta planta? Automaticamente desfazer o torrão. Isto é muito importante. Tenho que desfazer o torrão. Para quê? Para estimular porque são novas raízes. Ok? Portanto, eu desfaço este torrão e planto esta planta num vaso ou o dobro do tamanho do que ela está. E muitas vezes quando nós compramos as ervas aromáticas nunca as mudamos de vaso. Pronto. algumas destas ervas aromáticas os coentos e o manjericão especificamente têm o seu ciclo de vida muito curto que são basicamente dois a três meses. E isto quer dizer o quê? Que elas começam a espigar cumprem o seu ciclo cumprem o seu ciclo que é dar flor e dar semente. E elas não morrem porque foram maltratadas elas morrem porque cumprem o seu ciclo. Ok? E é só isso. Muitas das vezes agora tomilhos hortelãs salsas tudo deve ser mudado de vaso quando chegamos a casa. Pronto. Chega o texto. Isto serve para é como o filtro do café. Ok? Portanto, isto serve para quê? Para que a leca não deixe passar a terra. Portanto, se os materiais se misturam muitas vezes vemos a leca com a terra por cima. Isto não faz sentido porque senão não drena. Portanto, utilizamos isto chama-se geotêxtil pode ser é comprado em rolo pode ser usado geotêxtil mas também pode ser utilizada uma t-shirt de algodão por exemplo que já não utilizamos. Ok. Para a leca podem ser utilizados também cacos de barro. É igual. Pronto. Colocamos o geotêxtil de forma a colocar a terra dentro portanto, isto vai ficar digamos que forrado e depois temos o cuidado de colocar a terra aqui dentro para que não se misture com a leca. Esta camada de leca faz a tal drenagem impede que as raízes estejam com a água acumulada e que apodreçam porque isto é 90% da causa de morte das plantas excesso de água. Ok. As plantas morrem mais por excesso de água do que por falta de água. Pronto. Como isto do tempo urge já temos um saquinho aí no forno. Temos aquele saquinho já com terra eu vou pôr este aqui na parte de baixo já preparado Ora bem o que é que nós temos aqui? Temos em termos da área de plantação temos esta superfície temos esta superfície temos esta superfície como é que as hortícolas devem ser agrupadas? A questão das incompatibilidades de algumas plantas com as outras pronto e fala-se muito das plantas companheiras e das plantas antagónicas como é que eu faço isto no saco? Eu exploro as diferentes profundidades ou seja o piripiri é uma raiz mais profunda é uma planta que tem mais altura cresce mais não é? Portanto o piripiri eu vou plantá-lo aonde ele precisa ter raiz a planta uma planta bem estruturada tem a parte aérea e a parte radicular equilibrada ou seja em termos de tamanho portanto eu já sei que o piripiri cresce o meu piripiri vai ficar na parte de cima ok? depois o que é que eu tenho também que eu sei que vai crescer e não é pouco e que precisa de alguma estrutura tenho o tomateiro e embora isto pareça tudo muito pequeno em termos de espaço este tomateiro vai crescer vai virar uma planta semi-eropestiva com um porte alto e grande e eu tenho que ter altura para ele portanto o meu tomateiro vai aqui junto do piripiri só o à parte os piripiri e os pimentos e os pimentos padrón são da mesma família não devem ser colocados juntos porquê? porque hibridam e o que é que acontece passamos a ter pimentos padrón picantes e passamos a ter pimentos picantes pronto posto isto que eu já vou plantar aqui em cima o que é que eu posso para que é que eu posso utilizar a lateral do saco? para plantas mais tapizantes e o que são plantas tapizantes são plantas que espalham crescem horizontalmente pronto e posso utilizar também para alfaces uma das coisas vou dar os cortes no saco uma das coisas que é importante quando eu faço uma horta no 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 saco é tentar aproveitar toda a área de cultivo mas isso implica o que também implica que este substrato se esgota mais rapidamente portanto eu posso utilizar isto de forma intensiva que é o que eu vou fazer agora porque fica mais composto o saco no entanto as plantas precisam de espaço ok é muitíssimo importante eu ter espaço para que para crescerem porque se não entram em competição umas com as outras e isso não faz sentido eu tenho aqui uma pergunta para ti por acaso eu ia te fazer esta pergunta também quando cortas plantas uma aromática e tiras um bocadinho manjericão coentro etc não ficas à espera que ele volte a crescer certo ele morre e tens de voltar a plantar não percebi se tu tens um coentro já crescido tiras os coentros cortas os coentros para usar ele não volta a crescer ele volta a crescer se ainda tiver lá revendos novos ele volta a crescer se toda a planta espigou e se deu semente não volta a crescer a planta cumpriu o seu ciclo o objetivo de todas as plantas é crescer dá semente dá dá flor dá semente morrer portanto é só isto e isso não é maus tratos as pessoas têm muito essa coisa de achar que trataram mal o coentro ou o mais radical não é mesmo assim pronto o ciclo da planta é curto pronto já dei aqui isso é uma coisa que tu não conseguias fazer no vosso portanto esse saco é mais vantajoso para fazer uma plantação tem muito espaço de cultivo ok portanto eu estou aqui a apertar bem é muito importante eu ajustar a terra ao torrão ao mini torrão das alfaces pronto portanto eu neste momento tenho aqui três alfaces e vocês perguntam porque não ponho quatro ou cinco ou sete porque não ponho aqui trezentas alfaces que cabem porque a alface quando nós a consumimos atinge este tamanho e se eu olhar para aqui eu percebo que isto já é apertado para as três alfaces embora pareça que o saco está vazio portanto se eu quero que estas alfaces se alimentem e não entrem em competição umas com as outras eu vou plantá-las assim pronto do outro lado aqui de lado eu tive que agrafar o saco porque ele fica muito ele abre muito e depois não é bom para plantar mas tenho aqui uma parte gordinha com muito substrato reparem que eu estou a trabalhar a uma altura diferente ok com o averso os alfaces estão na parte de cima aqui na parte de baixo o que é que eu posso pôr aqui posso pôr o espinafre que é uma cultura facílima e que eu estou sempre e por que é que estás a pôr mais abaixo por alguma razão? para não trabalhar à mesma altura ou seja para a planta não entrar embora a alface esteja ali na outra zona pronto isto o certo é fazer isto mas tem que ter cuidado porque estas plantas ainda estão muito frágeis devo desfazer um bocadinho o torrão porque ele está muito duro tu até podes tirar podes tirar essa terra toda que vem e deixar só as raízes? não neste caso porque isto são pré-plantas são plantas novas não esta planta não está assim ok? não tem raízes de fora não precisa de mais substrato esta planta ainda não ganhou raiz para este substrato que cá tem portanto eu vou pôr aqui o espinafre Ana tenho aqui outra pergunta para ti também ok? que diz vou pôr um espinafre aqui deste lado em que altura é que posso plantar alhos todo o ano e como plantá-los? todo o ano e como? pode comprar em pré-planta ou vira aquela parte que tem aquela zona farfalhuda do alho para baixo se meia na terra até mesmo quando os alhos começam a gralar em casa é fácil percebe-se também a altura de plantação deve ser o dobro do tamanho do alho portanto a profundidade deve ser o dobro do tamanho do alho normalmente as cementeiras é o dobro do tamanho do alho pronto não te quero assustar Ana mas temos 10 minutos para fazermos um saquinho pronto o que é que eu vou pôr do outro lado deste lado eu tenho um espinafre deste lado seria igual outro espinafre o que é que eu vou pôr deste lado que pode ser à mesma altura das alfaces os morangueiros que é a coisa mais fácil do mundo de cultivar e vais voltar a pôr noutra altura diferente ou ainda não faz diferença por estar do lado lado como? a altura em que vais pôr porque temos espaço temos espaço temos terra suficiente o morangueiro é uma planta muito tranquila tem uma raiz muito pouca agressiva portanto é muito tranquilo pronto nesta por uma questão de logística aqui do buraco que eu abri para a terra não cair eu vou ter que desfazer um bocadinho o torrão ok como vêem já tem as raízes portanto eu faço isto para estimular o aparecimento de novas raízes vou ter que fazer aqui uma coisa uma planta robusta eu posso lhe mexer à vontade portanto ela não se estraga e não se desmancha ok só abrir aqui mais isto um bocadinho quantos moranguinhos é que dá um morangueiro desses? mais ou menos depende das condições que ele tiver não é porque é um frustrante plantas um morangueiro este ano se calhar vai dar fruto para aí mais três ou quatro vezes durante esta época dar um fruto ou dois frutos agora isto são plantas que apesar de já estarem preparadas para produzir aliás este aqui já tem eu já mostro isto para aí este aqui já tem já tem até o morangueiro já não tem só plantar aqui isto para o saco ficar composto tenho que abrir aqui um bocadinho agora estou-me a perguntar também se pode utilizar espinafres de corte no saco como? espinafres de corte no saco? sim isto são espinafres todos os espinafres são penso que é a mesma coisa que é o espinafro normal que é o espinafro de corte isto é espinafro normal ok pode-se utilizar qualquer tipo de espinafro outra coisa que se pode plantar no saco ou semear que é uma cultura muito fácil é a rúcula ok pronto a rúcula qual é que é o problema das raízes quando falas ainda em compatibilidade de haver muitas plantas no saco as raízes podem-se podem lutar entre elas pelos nutrientes é isso? exatamente pela água e pelos nutrientes pronto mais ou menos e nesta terra não vais misturar humus não vale a pena? esta terra está preparada é o ciro horta isto tem todos os nutrientes necessários não é preciso acrescentar o humus é posto depois após pronto agora eu encheria isto com mais terra tenho aqui o meu piripiri estão-me aqui a perguntar em relação às bom primeiro que quantidade de substrato é necessária para este tipo de horta? quantidade é o saquinho aquele que fizemos ali há bocado no lixo que se não me engano são aos 60 litros 50 ou 60 litros é melhor comprar um saco tenho aqui outra pergunta comprar um saquinho destes como é que se evita a mosca branca ou outras pragas? estaria aqui mais duas horas a falar de pragas pronto a mosca branca é uma coisa muito difícil de tratar mas o sabão água e sabão com um bocadinho de uma tampinha de álcool às vezes resulta ok normalmente tem que ser tratada com inseticida pronto basicamente está aqui vou estar a dar aqui um ar apresentável a Marlene está-me a perguntar qual é que é o motivo para a rama de uma batata com 30 centímetros molar como? qual é a razão para a rama de uma batata de 30 centímetros começar a molar? só vendo pragas e doenças é uma coisa que só vendo há marcas há manchas há muita coisa pronto portanto a mela pode ser por exemplo piolho pode ser afídeo verde ou pode ser por exemplo mosca branca pode ser muita coisa tem que se ver ela que olhe para a parte inferior das folhas e que veja se tem lá algum tipo de inseto pronto basicamente aqui está a nossa horta mini horta tudo isto cresce não é? tudo isto depois compõe e conseguimos produzir aqui em um saquinho uma série de hortícolas de forma muito tranquila só muito rapidamente e porque a questão também é aqui a da reciclagem pode ser isto aqui preciso de espaço oh Joana Joana Batalha estou com alguma dificuldade em ver a tua questão estou aqui com um problema no telefone mas nós respondemos não foi agora até o final ok? tenho mais uma pergunta na onda do material reciclado desculpa tenho mais duas perguntas para ti como combate a lesmas e caracóis de forma natural voltamos à história das pragas e doenças depois fazemos um workshop de pragas e doenças fazemos um só para pragas e doenças sim então pera já tenho aqui a da Joana já consigo ler tenho pimenta caiena germinada e quero transplantar agora posso colocar num vaso alto ou numa floreira em caso do vaso só posso colocar um pé por cada ou posso colocar vários deve transplantar deve e tem que dar um compasso suficiente à planta para ela poder crescer sem competir com a outra portanto se aquela planta em adulto tem este porte ela tem que afastar pelo menos 40 cm ok porque dê um compasso de plantação de 40 cm pronto reutilizando mais para o material reciclado isto é um saco de sarapeleira pronto que é o material mais natural tem a desvantagem de que quando regamos é permeável portanto nesta sim convém pôr aqui qualquer coisa por baixo e aqui vamos fazer a nossa horta de aromáticas pronto podemos misturar também as hortícolas com as aromáticas quer dizer não tem qualquer problema desde que as plantas sejam compatíveis e as plantas que são menos compatíveis com as outras plantas são as mentas porque porque as mentas são invasoras portanto idealmente as mentas estão sozinhas ok pronto que é para não entrarem em competição com as outras plantas neste caso aqui quando regas um poejo por exemplo não deves regar sobre as plantas certo? deves regar próximo da raiz sim um poejo ou um mordelã que são muito densas não é? pronto eu queria vos mostrar aqui percebe-se bem esta planta já devia ter sido transplantada já devia chama-se ir para a terra neste caso o saco o que é que eu faço com uma planta destas esta planta está muito densa eu posso plantá-la em cima mas para plantar de lado eu posso abri-la como isto é uma planta que se propaga como veem isto é só raízes ok eu com esta planta ah por isso que é uma planta tapiz tapizante eu com esta planta aqui neste caso num saco que eu não tenho muito espaço ou seja eu teria que abrir isto muitíssimo para plantar uma planta com um torrão deste tamanho ou seja num saco só daria para plantar isto em cima de lado dava para plantar qualquer coisa que eu tenha semeado ou seja eu posso agarrar neste rolo e enfiá-lo aqui portanto puxo aqui faz de conta que eu fiz uma sementeira o rolo de papel vai-se fica lá dentro o rolo o rolo fica cá dentro o rolo vai-se degradar com a água e protege uma planta claro que esta planta precisa aqui de mais duas semanas antes de poder vir para aqui ok mas isto veio direto com o rolo pronto Ana temos 5 minutos no máximo ok pronto vamos lá menta laranja lã esta até lhe chama hortelã laranja portanto é uma menta tal como o poejo este este é um bocado maior a serapilheira é muito mais difícil de cortar olha como afastar osgas não faço ideia com um cão de caça com o pau um cão de caça não é assim a osga embora seja um animal um bocadinho repugnante é muito importante no controle dos insetos por exemplo uma parede com uma trepadeira que tenha osgas não tem quase insetos portanto a osga apesar de ser um bocadinho repugnante é importante em termos do ecossistema portanto ora bem acho que está aqui mais uma Ana eu acho que nós vamos acabar esse saco e mandar uma fotografia para os nossos clientes porque não temos mais tempo ok estamos mesmo mesmo no limite pronto não mas vamos só fazer aqui ficar o saco composto isso é um morangueiro um morangueiro vou desfazer também um bocadinho já tem aqui a raiz vou uma planta saudável eu posso amassá-la à vontade não se parte não se estraga não se desmancha não lhe estou a fazer mal nenhum estou a estimular o aparecimento de novas raízes consegues virar um bocadinho para aqui para a gente ver vir já estou só a empurrar estou só a pôr o torrão lá dentro ok pronto um morangueirozinho assim já composto o que é que eu fiz aqui abri um bocadinho de mais a serapilheira ok portanto neste caso o que é que eu posso fazer ponho-lhe aqui uma fita colazinha por dentro para corrigir enquanto a planta não ganha espaço ou seja eu posso empurrá-la um bocadinho esta planta vai crescer pronto o que é que eu faria aqui se tivéssemos tempo punha este morangueiro aqui punha um aqui e um aqui portanto tinha três morangueiros e o que é que ainda faria um tomilho de um lado e outro tomilho do outro pronto e teria a minha horta de aromáticas de uma forma muito económica muito simples pronto qual é a vantagem destas hortas com sacos se eu não tiver muito sol naquele sítio onde eu tenho ou tenho sol numa varanda de manhã e sol na outra varanda à tarde eu pego-lhe de um lado para o outro e levo de um lado para o outro pronto espero que Ana muito obrigada realmente o tempo é muito curtinho como eu te estava a dizer nós queríamos fazer quatro sacos e há muita matéria e muita informação não se preocupem todas as questões que não foram respondidas durante o workshop vão ser respondidas agora posteriormente continuem aí connosco já sabem que todos os sábados às 3 horas temos este workshop sem direto no próximo sábado vamos ter connosco a Margarida Rodrigues vamos fazer um periciclo para a criança vai ser super divertido portanto apareçam obrigado por terem estado connosco e desculpem este brrrr obrigado a todos obrigado a todos até o próximo sábado o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto